E aí jovens furlinhas, começando aqui mais um Skyrim Saga de G.Spawn, eu sou o G.Spawn e vamos que vamos para mais uma aventura. No último capítulo, estávamos em busca desse local para pegar uma das máscaras que faltam, né, para a gente terminar essa quest das máscaras. Eu vi que faltam duas para mim, uma está nesse local em si, nós conseguimos viajar até ele, é um lugar que eu nunca vim. Aqui vai ter um grito bom também, um grito que eu tenho ele já, mas a versão mais forte dele ainda não peguei em nenhum lugar. E vai ter essa máscara nova, né, e a outra máscara a gente só vai conseguir quando estiver fazendo a quest principal. Mas por enquanto vamos com essa máscara aí e grito novo, beleza? Vamos lá. Eu aprendi a evitar esses tipos de ruins. Eu acho que eu vejo porquê agora. Eu não gosto do look disso. Quem está lá? Com vários espíritos. Olha, ele tinha a flecha, hein? Eu posso encontrar um diário que vai me ajudar aqui também. Nossa, ela reviveu um fantasma, cara. Nem sabia que isso era possível. Eu estou sem a habilidade de passar batido nessas armadilhas. Tem uma daga sacerdote dracônico. Tem uma daga bem específica, né? Apesar dessas flechas serem ruins, eles tem uma bela de uma quantidade de flechas. Então, vamos pegar, né? Vamos pegar o diário. A equipa de Stormcloak. Por que está aparecendo uma roupinha, cara? Eu estou sem... Eu estou com roupa. Por que está aparecendo aquela roupinha lá? Como se... Essa roupa de Stormcloak é qualquer força melhor que a minha. Por que está aparecendo uma roupa. Agora, vamos pegar. Beleza. 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 Dia 21. Parece impossível, mas a impressão é que nós topamos com um imenso reduto de membros do culto do dragão. Supostamente exterminada durante a guerra dos dragões, os elfos devem esperar, pois esta é uma ameaça que não podemos ignorar. Se formos rápidos, poderemos ser capazes de pegá-los desprevenidos e evitar um cerco prolongado. Terceira semana de cerco. O frio e a falta da família começam a causar desânimo nos homens. Se essa repentina tempestade não nos tivesse pego de surpresa e diminuído nosso avanço, poderíamos ter tomado o monastério, mas tal como essas coisas pode ser que tenhamos que lançar ataques contra os muros por várias semanas. Eu escrevi para Harold que envia um de seus mestres da voz para que nos ajude a derrubar as muralhas. Conseguimos derrubar o portão principal graças ao jovem mestre da voz. Felizmente, o atrevido rapaz recebeu uma flecha no pescoço durante o ataque. Parece que irá se reunir com os oito divinos em Sanvegard. Os membros do culto estão se escondendo dentro do monastério, mas em breve vamos romper essas defesas. Quanto antes, melhor, já que o frio é intenso nessa montanha. Conseguimos invadir o monastério, hoje apenas para descobrir todos os mortos lá dentro. Aparentemente, eles propositoralmente derrubaram a escada para o refeitório e em seguida tiraram suas próprias vidas. Alguns parecem ter cortado os próprios pulsos, outros encontramos com fracos vazios, a maioria parecem envenenados. Mas estranhamente, não há tantas garrafas vazias como seria de esperar pelo número de mortos. Vamos nos manter aqui durante a noite ao invés de enfrentar o frio lá fora. Explorar as catapumbas de manhã para ver se podemos encontrar outra passagem para as áreas superiores. Que os oito divinos nos protejam. Dos dragões e os loucos. Perdemos a metade dos nossos homens restantes hoje. Descobrimos um poço nas catacumbas, trancado, mas com vários baldes já preenchidos. E no entusiasmo para matar a sede, sem o risco de congelar a língua, 40 homens beberam antes que pudéssemos detê-los. Só os deuses sabem que os membros do culto estariam usando esse terrível veneno em seu próprio depósito de água. Perdemos mais homens nessa catástrofe do que quando invadimos o pátio do monastério. Estava bem trancado por este lado. E a chave deve estar em algum lugar dessa catatumba. Mas com os fantasmas do culto dos mortos e os homens demoralizados, creio que não vale a pena procurá-los. Que esses adoradores esquecidos pelos deuses bebem o seu próprio veneno. E condene-se a sofrer em Obivlion. A porta superior do pátio tem uma espécie de barreira sobre ela. E nossos magos acreditam que o sacrifício feito aqui será lembrado durante décadas. Esperamos deixar esse lugar maldito amanhã para reagupar e marchar para o norte. Mas vou deixar este diário para que ao passar dos anos, quando o veneno estiver desaparecido, alguém possa encontrar uma forma de entrar e garantir que os membros do culto encontraram seu devido destino. Maravilha. História foda, hein? Vou voltar lá atrás porque eu acho que estou deixando um baú. Vou colocar aqui. Tá. Então beleza, a gente chegou aqui, está trancado. A gente tem que encontrar a chave, basicamente isso. Eu nem olhei muito a parede ali porque eu estou pensando que realmente está fechado por conta do que estava escrito aqui no diário. Tá. Quem está lá? Quem está lá? Agora vou encontrar você. Ah, várias poções de veneno As pessoas que se mataram aqui Foda, né? Eu adoro quando eu encontro no Sky Um lugar que é tipo Muita diferente do Basicão assim Que tem um alore por trás da hora Tá ligado? Tem muita gente que fala que a alore do Sky Não é muito boa Eu acho ela muito boa Eu acho sensacional Mas só que não é alore da história principal São várias alores que tem no jogo em si Eu não tenho o costume de jogar um jogo por muito tempo E às vezes ficar um tempinho sem jogar Que nem eu faço com o Sky Por causa que eu tenho uma grande vontade De começar desde o começo Por conta pra lembrar da história e tudo mais Sky eu não tenho isso Por causa que os caras tem várias histórias E eu paro de jogar Quando eu termino uma dessas histórias Entendeu? É... É totalmente diferente Dos outros jogos que eu já joguei Eu acho que tem muito... Tem pouquíssimo jogo que é assim Os Fallout eu sei que é Eu já não sei se tem outros jogos bons Nesse sentido Que as side quests são tão boas quanto... São tão boas, são tão longas Quanto a história principal Se você for parar pra pensar Que eu já tô... Eu devo estar uns dois anos Sem você fazer uma missão Na história principal E tô jogando um jogo direto Um jogo gostoso pra caramba De se jogar Cara, esse minério de ferro Ia ser útil pra mim Mas só que vai pesar na minha Vou deixar quieto Porque depois eu compro Eu sempre acho estranho Se você poder enfrentar um fantasma Eu acho muito estranho Como você consegue matar um fantasma Com uma espadada no bucho Não, é estranho Cara, eu acho estranho Não culpo, né Porque são todos os fantasmas daqui São assim Mas Basicamente todos os fantasmas daqui Você consegue matar com uma Vai espadada no bucho Vai espadada no bucho Vai espadada no bucho Vai espadada no bucho Será que sem tocha Fica muito escuro aqui Nossa senhora Tem lugar que não Fica tão escuro Assim cara Estava vindo de lá Né Quem está lá? O que? Você quer fazer algo? Flaimori de ferro, mano... Não me lembro de uma arma no Sky e ficar com o nome de Flaimori Ah, porque eu já vi em português, né? Isso é bug da tradução... Normalmente é sempre espada Tá indo pra lá Aqui abriu o caminho, beleza Pra voltar mais rápido Mas, ficando por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado Nossa, porque a cor ficou tão bizarra Espero que vocês tenham gostado Se curtiram o vídeo e não estão inscritos no canal, se inscrevam Curtam a nossa página no Facebook E nos sigam no Twitter Até mais Valeu e abraço